Eu agradeço ao PCD, ao Centro, ao CROSP, por essa iniciativa de levar um pouco de conhecimento aos profissionais liberais e de um tema, às vezes, nem tanto discutido dentro das entidades, dentro dos profissionais. E aqui a minha proposta, como sou empresário contábil, é trazer um pouco do conhecimento que eu tenho da vivência de 16 anos dentro da área de saúde, principalmente na área de medicina, mas tenho muitos clientes ainda com consultórios, começando a carreira de odontologia. Então, eu venho trazer algumas dicas bem práticas, que nós possamos utilizá-las já no dia seguinte e em função do que venha para 2015 em relação à legislação tributária. Isso aqui, antes, lá em 96, a situação era essa daqui. Os rendimentos, a maior parte do rendimento dele não era declarado. Então, isso é muito comum ainda hoje, os profissionais liberais, como é ele que tem o controle de oferecer a tributação, nem tudo que ele realmente ganha, ele oferece a tributação pelo livro caixa. Ele tinha os custos também obtidos, porque se você não declara uma parte da receita, ele também não declarava uma parte dos custos, porque não tinha comprovante, não tinha como ele declarar dentro do livro caixa, porque não estava no nome dele. Tá legal? Bom, fazia então o livro caixa de 60 mil apenas no ano, e com o que é declarado 120 no ano. O que estava declarado, ele tinha uma origem apenas de 52 mil reais. Esse é o resultado da variação patrimonial. O dinheiro estava lá no bolso dele, mas ele não tinha como ter origem desse dinheiro. No imposto de renda, começou a ter uma variação patrimonial. Esse resultado não declarado aqui começou a aparecer em bens. E aí, foi que no momento da declaração do imposto de renda, o custo de vida dele ficou negativo. Foi aí que a receita pegou ele. A situação, como é que a situação foi resolvida? Bom, então primeiro a gente fez o levantamento diagnóstico, né? Então, os 120 mil reais aqui, que ele declarou no livro caixa, estava lançado aqui bonitinho. O imposto devido foi apurado, ele levantou e ele pagou. Não estava recolhendo a previdência social, ele deveria estar recolhendo. Todo autônomo é segurado obrigatório da receita da previdência social. Logo, ele deveria ter recolhido. Celso, mas eu tenho salário-contribuição, eu sou CLT na prefeitura. Beleza. Então, verifica o salário, se o salário-contribuição na prefeitura recolhe pelo teto máximo. Se ele recolher, você não precisa recolher aqui. Sempre visando o teto máximo. Tudo que você... Qual é o teto máximo, Celso? 4.390. 4.390. Então, teto máximo, 4.390. Então, é essa a diferença. 10 mil é maior do que 4.390? É. Então, recolha sobre o teto máximo. Bom, em seguida, lá no caso do Dr. Paulo, nós fizemos o seguinte. Colocamos numa planilha o que é declarado e o que não é declarado e o total real dos rendimentos dele e qual que era o percentual dos tributos que ele estava pagando em relação ao total que ele estava recebendo. Pô, legal. Então, ele se gabava, né? Que ele pagava pouco tributo. Mas por quê? Porque ele também não declarava a maior parte, quase 60%, praticamente. Então, esse... Somando todos os custos de despesa também, declarado e não declarado, ele tinha praticamente 60% do que ele tinha como rendimento ou dinheiro no bolso, mas ele não tinha, ele só tinha 52% de origem. Esse que era o problema. Falei, pô, mas e se fosse, nós fizermos um teste, e se você declarasse os 300 mil? Porque, às vezes, não é feito esse cálculo. Então, o profissional, ele não tem como fazer, poxa vida, a não ser no imposto de renda, né? Mas depois o ano já foi, né? E durante o ano, como é que fica? Então, nós levantamos, fizemos a mesma... Utilizamos a mesma planilha e comparamos o antes e o depois, depois em termos, né? Assim, o último, a declaração que ele fez e uma projeção de como seria se caso ele tivesse declarado os 300 mil. Aí, fazendo a conta aqui, do quanto que ele pagou, aqui líquido está dando 7 mil reais e aqui está dando 20 mil reais. Óbvio, vai pagar mais imposto. Certo? Óbvio. Aumentou a tributação. Será que compensa ficar, né? Lembra-se que ele teve uma multa de 28. Então, assim, o risco de você ter, né? O indício que você tem de você ser autuado pagando uma multa de 75% sobre a base do principal e pagando os 20 mil, mas dormir tranquilo, aí é questão da decisão de cada um. Nós tínhamos feito o antes, pessoa física, né? Doutor Paulo e o depois. E agora surgiu uma novidade, tem o cônjuge, né? Então, fizemos também a mesma... Utilizamos a mesma planilha para verificar quanto que, realmente, de tributos, né? O casal estava pagando. Então, eu verifiquei, tá vendo? 18 era dele, 15 era dela de despesas médicas, livro caixa. Próximo passo. Vamos levantar a questão, o resultado, né? Quanto que o casal está oferindo versus quanto que seria na PJ. Então, rapidamente, aqui, ó, os tributos estavam representando 4,5% da receita bruta, opa, se fosse em conjunto do casal, tá legal? Então, a gente tinha que analisar todas as hipóteses, olha, se for separado, se for em conjunto, se for consultório mais PJ, tudo, todas as possibilidades. E aí, nós fizemos o cálculo, ó, tá, desse livro caixa, quanto que seria necessário a gente elaborar o faturamento para que esse valor aqui não tenha incidência de imposto de renda. Essa foi a sacada. Porque não necessariamente seria o mesmo valor que eu tenho de despesas dedutíveis. Eu poderia ter um valor superior, bastante inferior, ó, sobrou 105 mil. Esse 105 mil dividido por os dois, duas pessoas físicas, né, ele estaria ainda dentro do limite de isenção do imposto de renda. Essa foi a sacada. Isso foi seis meses, tá, o antes e depois, só para vocês verem o período aí de implantação. E aí, para comprovar, né, no PF mais o casal PF mais a PJ, dentro das opções, realmente foi comprovada que realmente a gente estava correto. Então, chegou-se num nível que eu achava que ia chegar nos 5%, mas 4,5% realmente foi bastante razoável para o casal. E aí, para comprovar, né, no PF, 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 né, no